coisa rata é olá pessoal olá nós aqui de novo se quiser se quiser no seu terreno percurre Nogueira nós estamos aqui na propriedade propriedade do senhor Antônio bom dia senhor Antônio como é que está? bom demais e a plantação hoje é o que? coentro esse aí quem é? coentro Nogueira do Coentro de onde é? que cidade é? coitinha do Borre é? fripau né? percurre Nogueira aqui se quiser plantar coentro é só para propriedade está aventando demais aí tem nome de telefone de contato o rapaz aqui está procurando aqui já vale dizer aí só é procurar faz tudo né faz tudo planta batata vira ramadouma tudo o que tiver destopa pasto faz seca o que tiver nós tem uma equipe para nós a equipe já certinha ligou chegou né caiu uma queda aí na vinda foi? caiu uma queda na vinda está com o joelho meio arranhado a lama choveu a noite toda a subida da ladeira beleza está procurando no telefone daqui a pouco está na plantação de coentro aqui do seu Antônio da Pimenta que agora é tonho do coentro está todo plantadinho aí não dá para ver não aí está o pessoal plantando aí esse grande quadro aqui de coentro já arrancou, deu o que aqui Santai? esse quadro aqui? 500 caixas 500? 500 caixas aí deu bom e está bom de vender como é? está ruim está ruim né Oxem e o que foi? está boiado né eita que as costas estão todas ameladas lá mas foi uma queda danada derrapou achou o nome? achei liguei o contato dele aí para quem precisar dele aí 98 98 36 90 71 90 71 79 é o código de Sergipe 98 98 36 36 90 90 61 ligou chegou né é o Nogueira é o Nogueira Nogueira de Freipau povoado coitê dos Borges beleza aí ele está aqui nessa plantação de coentro aqui de tonho da pimenta quadro muito grande quadro muito grande aqui já arrancou 500 caixas semana passada aqui e está plantando de novo é a plantação do momento agora aqui em Itabaiana é coentro está dando mais dinheiro do que cavar ouro na Serra Pelada né coentro é em Itabaiana aí nós estamos aqui no povoado Pé do Viado município de Itabaiana Sergipe aí eu peço a todos que se inscrevam no canal Tonhão de Itabaiana deixa o like e compartilha o vídeo que é para o canal melhorar senão vai fechar o canal está sofrido está cansado está cansado ninguém quer se inscrever aí peça uma ajudinha aí para o povo se inscrever no canal é ajuda aí ao próprio amigo aí para dar mais a gente ainda é exatamente aí tem o contato dele aí vocês ligam para ele para para quem quiser trabalhar aí todo tipo de serviço ele faz aí com a galera dele aí peça aí para se inscrever no canal Tonhão de Itabaiana aí que o canal está sofrido Tonhão liga aí deixa o like compartilha o vídeo bora peça aí para ver para ver se dá ibope porra você sabe que você dá ibope quando você fala você quando fala dá ibope você quando fala dá ibope vamos se inscrever no canal vai protar batata galera essa semana para semana por causa da lua e tem um negócio de lua também não vai protar não e é e que lua é que lua é que planta e é mas não está na lua nova agora não agora está crescendo e é pois lua me engana depois da cheia ainda falta um monte ainda incrível aí peça aí para se inscrever no canal e dá o like e compartilha o vídeo que é para ver se é para ver se se piora piora o negócio que o canal está sofrido pô está sofrendo o povo o povo quer assistir os vídeos vinte mil trinta mil e não se inscreve é verdade está sofrido vamos ajudar é vamos ajudar aí vocês verem essas belezas aqui olha que está abaixando aí olha aqui olha a terra dele aí deu do amigo Nogueira aí para essa serra aí olha descambou dessa serra aí para dentro aí já é fripaulo aí olha beleza aí eu vim gravar só esse pequeno vídeo aqui para mostrar aqui a plantação de coentro do senhor Antônio já plantou a semente está toda semeada a semente é muito miudinha está aqui já não aí é aí é só passando passando a vassura em cima tapando o buraquinho pega o saco ali tem que semente aí tem um saco cheio aqui que vai plantar mais ali embaixo aqui dentro aqui olha essa aqui é a semente do coentro abre o saco aí para ver o resto que tem aí pega a mochêa dentro a semente do coentro aí essa aí é a semente do coentro aí já bota no buraquinho depois passa a vassoura em cima daqui a uma semana está nascido né é uma semana certinho para nascer 30 dias já está arrancando 30 dias é dia do bolso dia do bolso a plantação do que é vado a plantação do mundo é essa e a batata e a batata aqui não quer nada mais é vai arrancar essa já e depois a planta outra no lugar batata aqui só se cair do céu e é e é o que agora o eco o eco é quanto é o que cinco semanas cinco semanas dinheiro no bolso dinheiro no bolso então é melhor é melhor do que carvar ouro na serra pelada coentro olha minha gente a plantação da baiana do momento agora é coentro é melhor do que carvar ouro na serra pelada agora mudaram era batata agora mudou para coentro porque é cinco semanas cinco semanas plantação de quebrada beleza cinco semanas o que der deu deu dinheiro no bolso beleza olha esses dois pedaços aí esse daí desse lado e esse do outro lado aí eita meu deus aí é bom demais aí já arrancou a semana passada e hoje já está plantando mais aqui já preparou a terra já está plantando de novo aí eu peço a todos que se inscrevam no canal então na manhã deixa o like e compartilha o vídeo beleza 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 Obrigado.